E hoje é dia de Transforma-se Comigo Na verdade não é bem um Transforma-se Comigo, né? É um Transformando a Mami Poderosa Bruna, já pra cá Aqui, vem aqui Cissa não, só Bruna Vou tomar bronca, vou tomar bronca Olha que ciumenta, cara Vem cá, Cissa, vem, bota a carinha Mas ela é muito ciumenta É, não é? A mais novinha da mamãe Feliz dia das mães pra todas as mamães Pra ti que é a vovó, mãe, ti Aproveitem muito esse dia pra ficar com as pessoas que vocês amam Parabéns a todas as mamães Eu ainda não sou mamãe, né, mãe? Tô aqui com a minha velha É mamãe também porque a gente Se cuida, às vezes ela é minha mãe também Essa pessoinha tô com essa carinha batida Aqui porque trabalhou, ralou o dia inteiro A gente devia fazer uma pequena inserção Aqui, gente, devido a polêmica do vídeo que rodou No domingo, se você não tá sabendo, algumas pessoas que assistiram Aquele vídeo não entenderam muito bem o relacionamento Que eu tenho com a minha mãe, porque no vídeo, gente Eu peguei muito no pé dessa veinha aqui que tá aqui comigo hoje Mas deixa eu explicar o porquê Vai, mãe Tudo que eu vejo, eu acompanho, vocês sabem que eu acompanho Eu me coloco como fã número um E ela disse, vamos ver se tu é mesmo minha fã número um Eu deixo gola na hora e ela tava toda perdida Eu fiquei E eu fiquei pegando no pé dela o vídeo inteiro Tipo, não, mãe, tu não assiste meus vídeos Pessoal, a gente sempre teve essa relação Quem convive conosco sabe que é verdade Porque a nossa maneira de se tratar é assim A gente é extremamente amiga, sempre fomos Francas Francas A gente sempre teve muita abertura uma com a outra A mãe nos criou assim Não só com a Bruna, mas a Bárbara também A Bárbara também, que é minha irmã Minha irmã mais velha Sim Mas a gente sabe que existem vários Tipos de relacionamentos entre mães e filhas Mas o nosso é assim Eu era assim com a minha mãe também Então a minha mãe me esperava acordada dos bailes Pra saber a sofoca Com que roupa tava, sabe? E tu fazia a mesma coisa, né? E eu fazia a mesma coisa Eu ficava assistindo filme até elas voltarem das baladas e tal Até pra ter aquela certeza que chegaram bem em casa Mas a ideia aqui foi só pra vocês entenderem mesmo Que não é todo tipo de relacionamento de mãe Que vai ser igual ao que tu tem em casa Então seria bacana a gente não sair divulgando Pelo que a gente entende Do que é certo ou errado Eu acho que eu criei minhas filhas com duas regras Não faça aos outros o que você não gosta Que façam pra ti E teu corpo é Teu santuário Cuide dele, tome conta Ai gente, assistam esse vídeo até o final Que vocês vão entender que essa criatura já estava preparada Psicologicamente pra tomar mijada minha Porque a gente gravou esse vídeo que vocês vão ver hoje Antes do vídeo que já foi a hora no domingo E no final do vídeo ela ainda fala Quero só ver as mijadas que eu vou tomar Mas enfim, a gente espera muito que vocês gostem desse vídeo Se vocês querem mais Dona Nani aqui nesse canal Clica no gostei Quem sabe a gente faz um Mãe tentou imitar outra vez Em outro vídeo A gente bota um nível mais hard Pra ela fazer um cut to crease Quem sabe Olha, olha Sei Aí eu vou ver se eu vou aceitar Mentira Eu vou sempre aparecer nos vídeos Toda vez que minha filha me pedir isso Porque ela merece isso de mim Ela é uma filha de ouro E quem sabe da nossa história Conhece a nossa história Sabe que é a mais pura verdade que eu tô falando E não sou falsa não, tá? A gente é muito verdadeiro Amo você E eu amo você E vocês, ó Eu sei que amo minha filha E isso me dá um alento muito grande Não é isso, gente Assistam o vídeo Se divirtam E aproveitem as mamis de vocês Um beijo Beijão pra todas Tchau Tchau, tchau Gente, o dia das mães tá chegando aí E a gente passou em gravar um vídeo especial pra vocês Na verdade a gente vai gravar dois vídeos, né mãe? Sim A mãe tá aqui com essa carinha de quem trabalhou o dia inteiro Na escola A mãe é professora, pra quem não sabe Alfabetizadora Alfabetizadora E a gente vai fazer uma transformação geral na mãe A gente vai fazer o cabelo e a make nela E agora então a gente não vai poder mostrar a intimidade da mãe no banho Como eu faço comigo, né? Lavando o cabelo Mas ela vai lavar o cabelo Depois eu conto pra vocês os produtinhos que ela usou E a gente vai fazer aqui um tratamentozinho também Então chega de falatório E vamos lá acompanhar o vídeo Provavelmente o vídeo vai ser narrado Porque esses vídeos são muito gigantes Eu sei que vocês gostam muito quando o vídeo não é narrado Mas é que fica muito grande Né? Então acaba ficando ali meia hora de vídeo e não dá Então vai ser narrado Pra ficar um pouquinho mais dinâmico, tá bom? Agora vamos lá Agora pro banho Pronto Mami já banho tomado Gente, o shampoo que ela usou foi esse aqui, ó Estou encantada com esse shampoo Meus cachos de cinema A mãe não chega a ter o cabelo cacheado Mas ela tem o cabelo bem ondulado Bem ondulado E ela, eu juro pela minha vida Que ela saiu do banho Que shampoo é esse? Eu acho que nem precisa passar hidratante Que é super hidratante Porque meu cabelo tem tintura E ele fica Ou seja Todos os shampoos que eu uso Ele vira uma Ele fica seco Engoma, tudo Fica uma coisa E esse não, hidratou É isso que ela quer dizer E agora a gente vai fazer um tratamento No cabelo da Mami E eu vou usar esse lançamento Olha que embalagem mais fofinha Achei muito, muito fofis Que é o Cabelos de Princesa É uma máscara de tratamento ultra profundo Da Novex E a partir de agora Fiquem com a minha voz narrada Olha, ele Quando eu lavo Capaz que entra escova Não entra ou entra? Não Não entra Olha que beleza É muito bom Olha É sério Quando eu vou escovar Se eu não passar creme Sai todo o meu cabelo na escova Atomonte de nó Cheiroso, mãe Nossa, muito Bom, vocês já viram aí Que a mãe já tava super surtando Só com shampoo, né? Imagina depois que ela tiver Todo o cabelo bonitinho Hidratado E eu vou aplicar Essa máscara maravilhosa Novex Cabelos de Princesa De Embeleze Que é uma máscara de tratamento Ultra profundo Livre De sulfatos Silicones Petrolatos Parabenos Ou seja, aquele produto liberado Ótimo pra quem tá fazendo no pool É maravilhoso E eu vou aplicando ali Mexinha por mexinha E vou enluvando bem Pra penetrar No fio do cabelo da mãe E essa máscara, gente Ela é rica em extratos De pérolas Pétalas de rosa E carga de colágeno Indicado pra todos os tipos de cabelo Ele é muito potente Na hidratação e maciez O brilho também que fica no cabelo É muito bonito O extrato de pérola Vai ajudar aí nessa questão Dos cabelos opacos Dando mais vida Mais brilho ao cabelo As pétalas de rosas Vem pra dar aquela hidratação Deixando o cabelo super sedoso Muito bom também pra pontas duplas Deixa o cabelo mais soltinho E a carga de colágeno Vai ser mara Pra aqueles cabelos danificados Ela que vai ajudar bastante Na hidratação e na maciez do cabelo Deixando aquele cabelo mais suave Então eu vou ir aplicando Por todo o cabelo Sem mistério E a mãe já tá amando ali, né? Um dia de princesa E gente, olha que máximo Durante o mês de maio Todos os produtos da Embeleze Estarão com 40% de desconto No site Vou deixar o site aqui na telinha E também no box de informações Pra vocês Mas é embeleze.com Então aproveita Pra ter aquela hidratação mais power A gente vai deixar agindo 10 minutinhos No cabelo da mãe Ela vai lá e enxágua Bem o cabelo Tira todo o creme do cabelo Ela já tá passada ali Ela fica passando a mão assim Já tá achando o cabelo dela mara E pra finalizar o cabelo Eu vou usar, gente O poderoso carvão blindagem Antipoluição Que é muito, muito bom Porque ele vai ajudar A proteger o cabelo Contra o secador E já vai dar mais uma potencializada Aí na hidratação Então eu vou esburrifando Ali no cabelo da minha mãe E já vou vir com o secador de cabelo A mãe tem o cabelo bem onduladinho Então eu vou secando Já batendo o cabelo dela Pra ele ficar assim Mais bagunçadinho mesmo Como ele tá bem curto Ela gosta bastante Daquele efeito mais Amassadinho do cabelo Então eu vou ir secando Todo o cabelo dela Sem mistério Só que eu não seco ele completamente Por quê? A gente vai vir com O difusor de cabelo Olha o meu cenário aí Chacoalhando inteiro Com o vento de secador E aí eu venho com o difusor, gente E peço pra mãe Dar uma leve viradinha na cabeça Porque como ela tá com o cabelo bem curto Eu consigo pegar melhor O cabelo dela assim Mas novamente Não seco o cabelo dela Por inteiro Deixo ele um pouquinho úmido E aí eu esburrifo um pouquinho Do finalizador ali na minha mão mesmo E vou ir amassando o cabelo dela Tipo pra cima Assim amassando mesmo Pra deixar esse efeito mais bagunçadinho Ela gosta muito E pra dar uma modelada na franja A gente vai colocar um bobezinho ali O único que eu tinha aqui em casa era esse O ideal seria que fosse o maior Mas a gente usou o que tinha mesmo Aí esse bobe já vai deixar o cabelo dela A franjinha mais alinhada Enquanto isso Vamos para a face Da Mami Primeiro eu vou aplicar um tônicozinho Com algodão Pra dar uma tonificada A pele dela já tava bem limpinha Na sequência Eu já pego um pincel dual fiber E hidratante Gente, pele madura precisa de bastante Hidratação Normalmente elas tendem a ser mais sequinhas E na sequência Eu já venho com um primer Mais serosinho Assim Pra ajudar nessa questão de linhas Dá uma diminuidinha leve nas linhas Vai ajudar também na fixação da maquiagem E a base que eu escolhi hoje Gente Ela é uma base Que não chega a ficar totalmente mate Mas também vai precisar de pouco Pra parcelar Então é uma base que eu gosto Pra pele madura E eu aplico uma camada Mais fininha dela Utilizando a esponjinha Da Belize já úmida Dessa forma vai ficar Uma aplicação mais suave Pra não marcar tanto As linhas de expressões Mas um pouquinho Sempre marca Não tem o que fazer, gente E eu já vou pro contorno Eu vou usar um tonzinho Um pouquinho mais frio E um pincelzinho de pó menor E vou contornando ali As laterais do rosto Da Mami Poderosa A testa E o nariz Também Agora na sequência Eu vou vir com um corretivo Uns dois tons mais claros Que o tom da pele dela Só pra dar uma iluminada E eu gosto bastante desse Porque ele é mais fininho Tipo ele não vai ficar Super pesado pra ela Eu aplico uma quantidade menor Espalho bem com a esponja Abaixo dos olhos E também nos pontos centrais Do rosto Pra selar esse corretivo Eu vim com um pozinho Da cor da pele dela Praticamente um pouquinho mais claro Só que ele é bem fininho E tem umas microparticulazinhas Assim brilhosas Então vai ajudar A dar uma disfarçada Também nas linhas de expressões E aplico com o próprio pincel Pra não ficar tão carregado Abaixo dos olhos E nos pontos Onde eu utilizei o corretivo No resto do rosto Eu só levo um pouquinho Da sujeirinha Que ficou no pincel mesmo Porque essa base Ela vai dar uma secadinha ainda O blush Eu escolhi um mais rosadinho hoje Eu vou aplicar ali nas maçãs Sorrisinho Olha que treinadinha que ela é Não precisa nem pedir Sorrisinho Falciane Falciane E iluminador facial Também pode Em pele madura Então eu dou uma caprichadinha Ali no ponto alto Da massa da mami No queixo Na testa No topo do nariz E agora Vou corrigir As sobrancelhas dela Com uma pastinha Próxima ao tom Do cabelo dela Só que um pouquinho Mais acinzentado Pra combinar com a raiz do cabelo Vou corrigindo Com um pincelzinho Chanfrado mesmo Vou desenhando A sobrancelha dela Porque tá bem ralinho Com mini risquinhos Assim pra tentar imitar Simular um pouquinho Os pelos Vou aplicar um pouquinho De corretivo Abaixo da sobrancelha Pra deixar bem alinhado E esse mesmo corretivo Já vou arrastar um pouquinho Na pálpebra Que vai ser nosso Fixador de sombras Vou começar esfumando O côncavo Gente Com o mesmo pozinho Que eu usei Pra contornar o rosto É só pra criar Uma profundidade no olhar Na sequência Eu vou vir com Um pincelzinho menor Já E o segundo tom de marrom Que eu uso Já é um mais quente Assim Porque a mãe queria Uma coisa um pouco diferente Das últimas versões Que eu trouxe pra ela Então eu vou aplicando Em toda a pálpebra móvel E subo pro côncavo também Só não invado o primeiro tom E pra dar mais uma dramatizada No olhar Eu venho com um marrom Mais café Mais escuro E esse eu aplico Mais concentrado Mesmo Na pálpebra móvel E só levo a sujeirinha Que fica no pincel Pro côncavo Parte inferior dos olhos Eu vou vir com o segundo Tonzinho que a gente usou No olho E vou esfumar bem Ali embaixo dos olhos Da mami E vou vir com o lápis Preto na linha d'água Isso mesmo Gente Ela queria muito Usar lápis preto Todas as maquiagens Que eu faço pra ela Eu não uso E nessa vez a gente colocou Só que eu não borro Rente aos cílios Eu só deixo mais Na linha d'água mesmo Pra deixar o olho Mais marcadinho Mas não exagerar Tanto também Dou mais um pouquinho De acabamento Com a sombra Vou iluminar O cantinho lacrimal Com o mesmo iluminador Que a gente usou No rosto Quem consegue Passar máscara de cílios Num cílios que não existem Olha pra baixo Máscara de cílios Da sofrência Vou com bastante cautela Pra não borrar a maquiagem E eu escolhi Um cílios postiço Bem suave Assim Que não fosse muito volumoso Nem muito alongado Mas no caso Da dona Eliane Gente Cílios postiço Faz toda a diferença Então eu sempre aplico Tem mais cílios Em baixo Do que em cima Eu tenho quem puxar Fazer o que? Sobrancelha arqueada O nariz Fecha a boca Os cílios Ralinho Eles vão me contratar Pra fazer propaganda Pra eles Do shampoo Eu tô precisando Ai, ai Tá vendo? Embeleze Tá vendo? Eu acho que vou ter que dar Parte do meu salário Desse mês Pra alguém Fecha a boca É que eu não tinha fechado Quieta Deixa eu abrir agora Tá bom Deu? Deu Vai A pessoa que não entende Os pavimentos Fecha a boca Eu tenho que fazer assim Ó Olha a professora Na quinta-feira de tarde Sem voz E pros lábios Eu vou vir com um batom Rosinha Mais rosadinho Assim Esse aqui é o Flávia Da Bruna Tavares E por cima Eu vou vir com um gloss Meio marronzinho Aí pra deixar ele Um pouco mais neutralizado Esse olhar Foi porque tu achou Que caiu a sujeira Não Por quê? Porque eu achei Que essa cor aí A gente já fez outra vez A pessoa quer vir O que que eu ia mandar Ainda no batom que ela quer Não posso nem escolher o batomzinho Queria um rosinha, bebê Claro que pode Mas é rosinha esse Que é um só Não Só Tá bozinha Eita que ser modelo da Bruna Não é fácil É difícil, hein Ah, mãe Tu que é muito perfeccionista O que que houve? Estragou? Falou na hora Que eu tava passando o negócio Maquiagem pronta Vamos soltar esse cabelo Dar uma arrumadinha Dar mais uma batidinha E a dona Eliane Está uma verdadeira rainha Está maravilhosa Diva, poderosa Meu Deus Como a minha mãe é gata Me desculpa Que eu babo A coisa melhor Que a Embeleze fez Foi produzir essas tintas Sem amônia Estão onde usou Claro É maravilhosa Achamos uma mania Na propaganda Oi, Embeleze Manda umas tintas Aqui pra minha mãe Tô me amando É bom levantar a estima Ai, ai Tu quer pose? Vai, seja você Seja diva Seja musa É Seja rainha Vai, vai Daí minhas amigas enxergam isso depois de tirar a maior onda com a minha cara Você vai saber que ele hoje é sexta-feira Seja sexta-feira Saudade do que tu tá Faz tempo que você não dança Gente, então tá pronta a nossa transformação de hoje Que eu amei de novo, mais uma vez Ela tava falando que ela foi a maquiagem que ela mais gostou até hoje De todas Acho que foi a primeira vez que eu fiz uma maquiagem que normalmente tu tenta se fazer Tenta se fazer, coitadinha Uma maquiagem que normalmente tu faz, né? Que é passar um lapizinho no olho Bem basiquinha A mãe sempre usa, tipo, lápis preto na linha da água Sempre Não sai da casa sem lápis E tu sabe que eu gostei você também As outras vezes eu sempre evitei Porque o olho da mãe já tá mais fechadinho, assim Mais caidinho Então a gente acaba evitando Mas eu achei que super valorizou no final das contas Eu também gostei Por que nem esse recrattor? Tá, eu tô com um problema aqui Tecno Desculpa Desligou Ele tá com vida própria A gente toque a bateria, mas não pra ela Acho que tá com um problema na conexão ali do negócio Pode ser Gente, mas é isso Se vocês querem mais vídeos com a dona Nani aqui no canal Teremos mais um Ela tentando me maquiar Já pensaram a responsa? Eu não sei qual vai na sequência primeiro, na verdade É, mas responsabilidade tanto maquiar minha filha Se ela já me maquiou Tá aqui embaixo no box o videozinho Pra vocês conferirem Não sei se ela se deu bem Porque eu ainda não tô falando no futuro Eu tô me preparando com guarda-chuva Por quê? Por causa das mijadinhas Gente, espero que vocês tenham gostado Clica muito no gostei Mãe, vai de pé dele Clica muito no gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Essa vez eu fiz o tema de casa Estudei Né? Pra que você receba as notificações dos vídeos dela Vale sempre muito a pena Pra mim E deixa eu falar A melhor maquiadora do Brasil Meu Deus Meu Deus Do mundo Mãe não vale, né, querida? Mãe é mãe curiosa As gurias sabem As gurias que seguem você A gente bate altos papos Pior que a mãe tá direto falando com a galera Eu gosto muito de dar atenção Ela vai lá e responde É que eu sei que a Bruna nem sempre tem o tempo Que ela gostaria de ter Pra dar pra seguidoras Então eu faço a minha parte Ela vai lá e vai Tá bom? Beijão pra todas Beijão pra embeleze Um beijo embeleze Vai ter que contratar ainda Vai Vai ter que contratar agora Olha isso Olha isso, gente Eu já usei muito produto da embeleze Sempre É verdade, né? É, sempre Desde que eu morava contigo Anos atrás Desde sempre Beijão E até o próximo vídeo Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Ok, tá falando Tchau